Prepare-se, a partir de agora, você vai sentir de perto, o melhor chão. Apsom, o mapa do forró. Ao vivo, ao vivo. Oi! Boa noite, galera do Parque União! É um prazer enorme voltar aqui, e poder fazer a festa pra essa galera bonita do Rio de Janeiro e todo o Brasil. E esse aqui do nosso novo CD, você foi com a ilusão. Venha pra se apaixonar! Apsom, o vivo! Dessa vez não vou chorar, cansei de me entregar, viver na solidão. Não vou mais te procurar, Você brincou com o meu coração Foi você quem quis assim Pra que me te fingir que ainda existe amor? Não vou mais te procurar Já percebi que o sonho marcador Sem você eu sei que vou sofrer Sei que não vou esquecer Momentos, tão bonitos, verdadeiros Amor Que ninguém vai descrever Sei que um dia eu vou encontrar Um novo amor, uma paixão Alguém pra te pedir grandes momentos De amor Você foi uma ilusão Dessa vez não vou chorar, cansei de me entregar, viver na solidão. Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Você brincou com o meu coração Foi você quem quis assim Pra que me te fingir que ainda existe amor? Não vou mais te procurar 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 Um novo amor, uma paixão Alguém pra te pedir grandes momentos De amor Você foi uma ilusão Sem você eu sei que vou sofrer Sei que não vou esquecer Momentos, tão bonitos, verdadeiros Amor, que ninguém vai descrever Sei que um dia eu vou encontrar Um novo amor, uma paixão Alguém pra te pedir grandes momentos De amor, você foi uma ilusão Vamos nessa galera gostosa! Vem a galera mais bonita do Rio de Janeiro! Vamos embora! Você me chamou, Renatinha? Verdade! Vamos embora! Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Tô com medo! Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Bilibim, bilibidi! Bilibim, bilibidi! Bilibim, bilibidi! Bilibim, bilibidi! Eu tava lá em casa, escutei uma zumbida Na casa da vizinha, minha menina brindava Socorro, socorro, o olhar era corria Seu pai não tá em casa? Não tá não! Sua mãe não tá em casa? Não tá não! O que é que você quer? Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimado, é muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vedava Xijabe não vedava e corrinha gritava Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Eu tô com medo! Bilibim, bilibidi! Tô com medo! Bilibim, bilibidi! Tô com medo! Bilibim, bilibidi! Bilibim, bilibidi! Tô com medo! Eu tava lá em casa, escutei uma zumbida Na casa da vizinha, uma menina sentava Socorro, socorro! O idade é corrinha! Seu pai não tá em casa? Não tá não! Sua mãe não tá em casa? Não tá não! O que é que você quer? Troque meu pujão! Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimado, é muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vedava Xijabe não entrava e corrinha gritava Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Eu tô com medo! Bilibim, bilibidi! Bilibim, bilibidi! Bilibim, bilibidi! Bilibi, bilibidi! Viva! Bora! É mapa e sono! Ao vivo! Um mapa, mas um forró! Bilibibibibibam! Eu boto, eu não boto, sonho do mesmo Eu boto, eu não boto, sonho do mesmo Bili-bi, bili-bi-di Eu tava lá em casa, escutei numa chubada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, foi da era corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu puxão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito me barra, é muito pedosa Me supriria, o bicho não vedava Chegava e não entrava e corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto, sonho do mesmo Eu boto, eu não boto, sonho do mesmo Eu boto, eu não boto, sonho do mesmo Bili-bi, bili-bi-di Eu tô lá em casa, não tá não Bili-bi, bili-bi-di Eu tô lá em casa, não tá não Bili-bi, bili-bi-di Viva! É papo, sonho! Um abraço pra galera de Maceió Marquinhos presença Alô, Gil! Ei, eu sou! Abro minhas pernas e sinto em cima dela Abro minhas pernas e sinto em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu rindo Falou, estou É da bicicleta que eu rindo Falou, estou Olha que mete o dedo e dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando É da injeção 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 que eu estou falando Olha que tira a polizinha e dá uma chupadinha Tira a polizinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É do picolé que é o maluco É do picolé que é o maluco Eu joga no rio, amigo pra você Olha que braço, braço, repensa, repensa Desse pato, repensa, repensa Não é nada disso que você tá pensando Só não é nada disso que você tá pensando É do violão que eu gosto É do violão que eu gosto O que tá, o que tá O que tá Ao fio é bem melhor, irmão Bem, Allezgary, abre as páginas, repensa, repensa, repensa Bela, abre, tem as pés, repensa, repensa Não é nada disso que você tá pensando Ah, é nada disso que você tá pensando É da bicicleta, vem Olha, olha que banho de feio Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do que o Alec, é do que o Alec Simão! Alô meu amigo Wagner! Galera da casa do show emoções! Galera Rocinha! Aquele abraço! Simão! Dance que dança! E chegando mais sucesso pra você! Vem lá pessoal! Amor Fagner! Amor Domício! Emoções! Aquele abraço! Você fala sério não me vence brincadeiras com meu coração Chega de história de ficar fazendo hora não me deixe na mão Vou aqui de ter um compromisso e você só aqui de curtição Enquanto você tá no meio da galera eu tô na solidão Quando eu digo que te amo você me expressa Quer ficar comigo e só ficar não me interessa Quero tanto te amar e desmentar os seus segredos A hora de ficar brincando eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar mas na hora de amar você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Menina eu não sou de ferro A gente pode até brincar mas na hora de amar você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Menina eu não sou de ferro A fazer brincadeira nem hora O meu amigo que te amo você me expressa e desça Quer ficar comigo e só ficar não me interessa Quero tanto te amar e desmentar os seus segredos A hora de ficar brincando eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar mas na hora de amar você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Deixa aqui pisar na voz A gente pode até brincar mas na hora de amar você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro A gente pode até brincar mas na hora de amar você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Vamos lá gente solta a voz vai A gente pode até brincar mas na hora de amar você tem que falar sério Menina eu não sou de ferro Pra fazer Tchau Repapso ao vivo Direto do Parque União A galera mais bonita do Rio de Janeiro Se bora E aí chegando o mais sucesso E essa vai pra todas as patricinhas do Brasil Sacou Quando ela chega eu sinto a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o samba rebolando sem parar Quando ela chega eu sinto a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o samba rebolando sem parar E eu de longe orçando o jeito dela Pera que eu tenho um chance pra dançar com ela Me admite são bem sem dançar Pera lojas que eu vou chamar a patricinha pro dançar Chama patricinha pro dançar Quem é quando a mão a pessoa que vai tocar Quando ela chega com ela Se a galera perceber Se ela tem um fora em você Chama patricinha pro dançar Pera que eu tenho uma pessoa que vai tocar Se a galera perceber Se a galera quer perceber Se ela tem um fora em você Dança dança Calma soeio Raų balówna Quando ela chega, eu sinto a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu tempo de dançar Dançando o seu tá rebolando sem parar Quando ela chega, eu sinto a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu tempo de dançar Dançando o seu tá rebolando sem parar E eu te vou jogando de tutela Será que eu tenho chance de dançar com ela? Eu tinha intenção, nem sei dançar Será meu Deus que eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Banda a patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ela não é um fora em você Chama a patricinha pra dançar Banda a patricinha pra dançar Se a galera perceber Se ela não é um fora em você Admirando o seu tá rebolando sem parar Marcando o seu tá rebolando sem parar Aquele abraço Quando ela chega, eu sinto a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Pensando o seu tá rebolando sem parar Quando ela chega, eu sinto a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Pensando o seu tá rebolando sem parar E eu digo hoje, olhando o seu jeito de dançar Será que eu tenho chance de dançar com ela Se eu te me desão, deixem dançar Será meu Deus que eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar É bom dar uma pessoa que vai tocar Se a galera perceber Que ela não é um fora em você Chama a patricinha pra dançar É bom dar uma pessoa que vai tocar E se a galera perceber Que ela não é um fora em você Vamos dançar Alô, Sina É que vai estar o Tom É que vai estar o Tom E o Tom é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Tom, querido É que vai estar o Tom É que vai estar o Tom E o Tom é meu amigo Eu vou pagar o resgate Que eu vou pagar o resgate do seu toy querido Eu não quero polícia pelo bem, eu sou bem perigoso E se matar o toy, se matar o toy, eu vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo bem, eu sou bem perigoso E se matar o toy, se matar o toy, eu vou comer gostoso E se matar o toy, se matar o toy, se matar o toy Eu não quero polícia pelo bem, eu sou bem perigoso E se matar o toy, se matar o toy, eu vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo bem, eu sou bem perigoso E se matar o toy, se matar o toy, eu vou comer gostoso E se matar o toy, se matar o toy, se matar o toy, se matar o toy E se matar o toy, 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 se matar É por último Enchei Pode sucesso Cheguei em casa, minha mulher me falou Tu não demora na feira porque hoje demorou E além disso você tem que me contar Cadê o marquinha que me saiu pra comprar? Valei pra ela, mulher não ganha mim Mas a mulher que vende a paz e vende pra mim Valei pra ela, mulher não ganha mim Mas a mulher que vende a paz e vende pra mim É de força, 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 vende pra mim É uma pessoa É o seu mundo Pede força, verde, bata, na linha Pede força, verde, bata, na linha Pede força, verde, bata, na linha Outro pé, tomas que o caba Tom! Opa! É sucesso pra essa galera bonita do Parque Leão Diretamente do Rio de Janeiro TIGITO! Eita, forrózão! Vamos embora! Eita! Mas quem gosta de forró Gostar também de mulher O forró dá-se a gente E dançar a garra de menos jeito que a gente quer Mas quem gosta de forró Gostar também de mulher O forró dá-se a gente E dançar a garra de menos jeito que a gente quer Pode ch pegar em pé Pode cair em tempestades Se tem forró Então eu vim, você tem mulher Eu tô no forró Gostar também de mulher 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 Eita, forrozão! Pepakson, o velho achou de forró! Aí já tem dois que duvidam, simão! Alô, Zé Paraíba, alô, parecida! Mas quem gostar de forró, gosta também de me der O forró da azitua, e não está na garra do jeito que eu não te quero Mas quem gostar de forró, gosta também de mulher O forró da azitua, e não está na garra do jeito que eu não te quero Pode chover canivé, que pode cair de infestade Mas quem tem forró, porque é meu filho, eu sou de mulher Eu tô no forró da azitua, e não está na garra do jeito que eu não te quero Acho que briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga-briga A Rocha Sanfoneiro! Alô, Aluísio Silva! É pra você, meu irmão! É só alegria! Muito mais sucesso pra você! E dança! Talvez ou mais você faz tanto tempo De voltar o que eu sinto E olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse sentimento em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vê que podia perdoar E só mais uma vez nem aceitar Prometo nunca mais fazer por onde Nunca mais perdê-la Quem sabe canta comigo Agora Me faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querem Onde eu vou tentando te encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços Do abismo em que você te tirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Você vê que podia perdoar E só mais uma vez nem aceitar Prometo nunca mais fazer por onde Nunca mais perdê-la Quero ouvir a galera do Parcuniano Vem comigo Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu tô tentando te encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços Do abismo em que você se tirou Do abismo em que você se tirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu tô tentando te encontrar Ou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se tirou E me atirou E me deixou Mas eu fiz sozinho Um abraço a toda a galera da Rocinha Alô a Nona Toma e forró Vamos dançar Vem se no moído Seguração funeiro É chiquinho do acordeon E do tudo brejo Deixa o nosso caba arrumado Vamos embora Se você quer ficar comigo Tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto Tem que ser do jeitinho que eu quiser Deixa o nosso nosso comigo Vai fazer do jeitinho que eu quiser Vai fazer do jeitinho que eu gosto Vai fazer do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu quero Tem que ser do jeitinho que eu gosto Tem que ser do jeitinho que eu quiser Deixa o nosso nosso comigo Vai fazer do jeitinho que eu quiser Vai fazer do jeitinho que eu gosto Vai ser do jeito que eu quero Tem que ser do jeito que eu sou Tem que fazer do jeito que eu mandar Tem que ver do jeito que eu escrever Tem que ver o meu jeito que eu amar Tem que ser do jeito que eu sou Tem que ver do jeito que eu escrever Tem que ver o meu jeito que eu amar Eita, borrozão! É mapismo ao vivo O melhor show de borró Ainda tem dois que me ouvir, hein? Simbora! Se você quer ficar comigo Tem que ser do jeito que eu quero Tem que ser do jeito que eu gosto Tem que ser do jeito que eu quiser E já dá mais prazo comigo Mas você do jeito que eu quiser Mas você do jeito que eu quero Tem que ser do jeito que eu quero Tem que ser do jeito que eu gosto Tem que ser do jeito que eu quiser E já dá mais prazo comigo Mas você do jeito que eu quiser Mas você do jeito que eu quero Vai fazer o jeito que eu quero Tem que ser o jeito que eu sou Tem que fazer o jeito que eu mandar Tem que ver o jeito que eu descrever Tem que ver o meu jeito que eu amar Tem que ser o jeito que eu sou Tem que fazer o jeito que eu mandar Tem que ver o meu jeito que eu descrever Tem que ver o meu jeito que eu amar Simbora! Eita, borrazão! Tchau! Tem que ser do jeitinho que eu sou Tem que ser do jeitinho que eu sou Eu sou o mesmo homem Desde que você se foi E chegando mais um zécio pra você Alô, Adriano! O que eu acho que dá amizade é pra você, vai! Alô, amor! Tô te ligando de um murelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso que eu tô te falar E pra vocês, tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me tento a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, torturas no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo, vem me amar Vamos ver a sua galera gostosa Simbora! Vem o papo, senhor! Alô, amor! Tô te ligando de um murelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso que eu tô te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor com brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me prendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, torturas no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo, vem me amar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo, vem me amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Vem correndo, vem me amar Eu tô louco pra te amar Vem correndo, vem me amar Alô galera do Parque União Vem também do meu sucesso Essa é a música do nosso novo CD Pra você se apaixonar Ao vivo Fecha comida assim vai Solidão 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 Sem você Perdi a minha paz Estou tão sozinho Sei que errei Te perdi, sem você Não dá pra ser feliz Tô morrendo de saudade Vem comigo assim, vai! E as lembranças De nós dois Só deixou saudade E em meus sonhos Eu te encontro Tô te amar pra sempre Sucesso! Se você me perdi, te perdi E hoje estou aqui Esperando a sua volta Volta, vem! Não dá mais Nunca mais Eu prometo Vou te fazer chorar Dá demais a sua volta E também E as lembranças Te notou Só deixou Só deixou Saudade E em meus sonhos Eu te encontro Vou te amar Pra sempre Pra sempre E as lembranças De nós dois De nós dois Vem! Vem! É o bárbaro do forró Pra você! Agora é ao vivo! É muito mais gostoso! Vem comigo, galera do Parque Mil! O que foi que eu fiz? Onde foi que eu fiz? O meu coração Eu te entretei Sem o teu amor Sem você aqui Eu não tenho motivos pra sorrir Eu sempre te amei Sempre vou te amar Quero só você Quero só você Existe te encontrar Liga menos pra dizer Que ainda não me esqueceu Eu sei que o seu amor Ainda sou eu Perde esse medo Abre o seu coração Se entrega de uma vez Nessa paixão Perde esse medo Deixa eu te conquistar Você nasceu pra mim Deixa eu te amar Vem! Palme, senhor! Alô, Ricardinho! Simbora! Vamos dançar! Quero ouvir a galera de Fortaleza Marcando presença aí Simbora! O que foi que eu fiz? Onde foi que eu fiz? O meu coração Eu te entretei Sem o teu amor Sem você aqui Eu não tenho motivos pra sorrir Eu sempre te amei Sempre vou te amar Quero só você Preciso te encontrar Liga menos pra dizer Que ainda não me esqueceu Eu sei que o seu amor Ainda sou eu Perde esse medo Abre o seu coração Se entrega de uma vez Nessa paixão Como é que é? Perde esse medo Lindo, lindo Deixa eu te conquistar É isso aí Você nasceu pra mim Deixa eu te amar Perde esse medo Deixa eu te conquistar Você nasceu pra mim Deixa eu te amar PAPSOR PAPSOR AO VIVO Com tanta gente Ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Vejo a noite Frio Medo A mim e você E me pego a chorar Por perceber que não Tenho você Aqui Perto de mim Sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer De me esconder De minha solidão Mas eu não consigo Tirar você do meu Coração Viva a mim Mesmo que algum dia Você possa me dizer Que não me ama mais E toda nossa história De amor Você joga pra trás Aumenta cada dia Essa distância entre nós Eu pego o telefone E ao menos posso Viva a voz O verdadeiro amor O tempo e a distância Nada pode separar Só como só você Não é tão difícil De se levantar Fico desesperado Pois não sei o que fazer E me pego a chorar Por perceber que não Tenho você Aqui Perto de mim Sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer De me esconder De minha solidão Mas eu não consigo Tirar você do meu Coração Aqui perto de mim Sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Sem me esconder De minha solidão Mas eu não consigo Tirar você do meu Coração E quem sabe vai cantar Quero ver Dessa vez Dessa vez você me magoou Abusou demais do meu amor Eu que sempre te adorei demais Fiz de tudo pra não te perder De repente você chega e diz Que comigo já não é feliz Abra a porta da sua razão E diz que essa ideia é a separação E sai Arrependa do meu coração Põe as lágrimas nas minhas mãos Você é a dona da verdade E sai Nem se importa se eu vou sofrer Nem se importa se eu vou morrer Dessa vez você me magoou Não Eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas Você não quis Me condenou A solidão Não Eu não menti Eu só te amei Eu só te amei Eu só te amei Quis ser feliz Mas Você não quis Me condenou A solidão Uma pessoa Uma Uma Pra você Ao vivo E sai Arrependa do meu coração Põe as lágrimas nas minhas mãos Você é a dona da verdade E sai Nem se importa se eu vou sofrer Nem se importa se eu vou morrer Dessa vez você me magoou Não Eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas Você não quis Me condenou A solidão A solidão Não Eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Quis ser feliz Mas Você não quis Me condenou A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão E a lua E a lua no céu Nos abençoou A cena de um filme de humor 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 A cena de um filme de humor